Olá! Na edição desta sexta-feira do TVA Esportes, você vai conferir o União Corinthians e Minas fazem esta noite em Santa Cruz do Sul o primeiro confronto pelos play-offs do novo basquete Brasil. O Atlântico de Erechim estreia contra o Joinville na Copa do Brasil de Futsal. E aqui no estúdio, uma entrevista sobre o estadual de futebol de mesa. A regra 12 toques, hein? Vai ser disputada em Tapejara. Legal! Bom dia! Muito bem! Abrimos o programa falando de Liga Nacional de Basquete. Hoje à noite tem União Corinthians e Minas em Santa Cruz do Sul e é o primeiro confronto da série Melhor de Três nos play-offs. Esta é a primeira vez que a equipe do Rio Grande do Sul chega à fase decisiva do NBB. A gente vai acompanhar na reportagem do Nelson Rebelato, da Unisc TV. Tudo tem que estar pronto para a fase mais importante do NBB. Fora e principalmente dentro de quadra. É que pela primeira vez o União Corinthians vai disputar os play-offs da principal competição de basquete do país. Classificado em 14º, o União Corinthians terá pela frente o Minas, que ficou em terceiro na primeira fase. O duelo nos play-offs entre as duas equipes começa já nesta sexta-feira, aqui mesmo no Arnão, e será decidida numa série melhor de três partidas. O confronto entre gaúchos e mineiros também tem um tabu. O União Corinthians, desde que passou a disputar o NBB lá em 2021, nunca venceu o Minas. Mas para o grupo de jogadores, agora começa uma nova competição. É outro tipo de campeonato, né? Tudo que você fez na fase regular foi para classificar para chegar nesse momento. Então, assim, essa primeira série é uma série curta, são três jogos. Então, a margem de erro é menor ainda, ainda mais com um time bem qualificado como o Minas. Então, é focar, estar preparado mentalmente, fisicamente, fazer de tudo. Para o primeiro jogo diante do Minas, o americano Dwayne Johnson, segundo melhor em eficiência da competição e principal jogador da equipe na temporada, está de volta. Já Machado Júnior quer aproveitar a boa fase. Eu acho que eu treinei o ano inteiro adaptando o jogo aqui no Brasil. E eu lesionei no começo do ano. E levou um tempinho para eu voltar e acostumar com o jogo aqui, posição física, as leituras, tudo assim. E treinando com o nosso time, que é um time maravilhoso. Eu cresci muito e agora eu acho que tudo está crescendo. A minha carreira inteira vai melhorar, se Deus quiser. Das 16 equipes que se classificaram para os playoffs, 15 delas já disputaram pelo menos duas vezes esta fase da competição. A única estreante é justamente a equipe santacruzense. Os jogadores que nós temos aqui são jogadores que já jogaram playoffs. Acho que isso aí conta. Se fosse um time que ninguém jogou playoffs, aí realmente tinha um peso a mais. Mas é um time que já... Nós temos jogadores experientes, jogadores internacionais. Então são jogadores que já jogaram esse tipo de competição, o playoffs. E acredito que não vai ser um peso. A importância do capitão para esse momento, passar para quem nunca jogou, por exemplo, playoffs. Como é que vai ser a tua função para esse primeiro jogo? É mais do que nada transmitir tranquilidade para todo mundo. Aqui todo mundo é importante. Eu acho que, porque eu falei também com o Luiz, de saber esperar as oportunidades e quando se apresentam, aproveitar. União Corinthians e Minas começa às 7 horas da noite de sexta-feira. E a diretoria do clube fez promoção de ingressos. É hora de correr para lotar o Arnão e ajudar o time a superar um dos favoritos. Legal, né? Bom, vamos falar agora de futebol de mesa, que tem muitas regras, né? O futebol de mesa tem a regra do toque, três toques, dadinho e 12 toques. Bom, a gente vai falar agora com o Rogério Mazone, que é o presidente da Fundação de Educação e Cultura do Inter, a ADESP, e o Kevin Cooper, que é o atual campeão estadual de 12 toques. Amanhã tem gaúcho de 12 toques em Tapejara. É amanhã, né? Está certo, correto. Bom dia para vocês. Muito obrigado. Bom dia, Marcelo. Correto, exatamente. Show. Só vamos falar um pouquinho do campeonato amanhã. Como é que vai ser o formato desse campeonato que acontece em Tapejara? Esse campeonato tem 29 atletas inscritos, eles são divididos em seis grupos, e desses seis grupos passam os quatro primeiros, e depois formam mais dois grupos, e desses dois grupos passam quatro, e desses quatro tem os play-offs finais. É tudo amanhã. E daí sai o campeão gaúcho. Tudo amanhã. Começa de manhã cedinho e vai até seis, sete horas da tarde, e sai o campeão gaúcho. Legal. O Kevin, tu já é campeão, já é campeão dessa... Já levou esse título, né, Kevin? Já. Sou atual campeão de 2023. Vai estar amanhã lá, com certeza. Mas é importante assaltar também que são quatro etapas. O campeão gaúcho é conhecido no final do ano. Por exemplo, amanhã é a primeira etapa em Tapejara, depois temos a segunda em Porto Alegre, a terceira em Esteio, e a quarta a gente cedia lá no Beira-Rio. Aí a soma dessas quatro etapas, tu conhece o campeão estadual, no caso. Por palpação. Isso. Por ranking, no caso. Por ranking, no caso. Isso. Tu vai perdendo uma, pode ficar em segunda, terceira, ou o pessoal vai somando no ranking. É isso, né? Isso. Exato. Tu ia falar alguma coisa? Não. Era isso? Isso. Show. Bom, a gente está aqui, vocês estão com a camisa do Internacional, mas é porque existe também essa parceria de representar. O próprio Kevin, vocês também da associação. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho essa parceria, como acontece, que tem, como eu falei anteriormente, existe uma realidade nos jogos virtuais, mas também existe essa realidade no futebol de mesa, nos 12 toques. Eu queria que vocês explicassem para a gente. Exato. Nós fechamos uma parceria com a Fundação do Internacional, que é a FECI, e, através dela, por nós fazermos um trabalho voluntário com as crianças que eles recebem na FECI, nós conseguimos o direito de jogar pelo clube. Então, hoje a gente joga com a camiseta oficial do Internacional e nós somos a única equipe no Brasil que joga com a camiseta oficial do time. Olha só. Então, isso é muito bacana para nós e a gente tem o maior orgulho disso. O que é importante estalentar, porque isso aí tem que ser o jogador, no caso o Kevin, para poder realizar, ele tem que ter autorização do clube, né? Ou não necessariamente? Assim, o clube, ele nos autoriza a participar das competições nacionais, todas as competições federadas. Nós somos federados, a Federação Gaúcha, e confederados na Confederação Brasileira de Futebol de Mesa. Legal. E aí, dentro desses torneios, a gente joga o Campeonato Gaúcho, a gente joga a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, tem brasileiro de clubes, tem libertadores e tem mundial. Mas isso tudo a gente precisa ir ranqueando. Exato. Então, a gente está conseguindo alcançar resultados melhores e que saia um dia a gente vai estar em uma Libertadores e no Mundial. Pois é, aí que eu... Bom, a gente está vendo algumas imagens aí do 12 toques, né? Só para o pessoal, a gente já teve essas explicações, mas tanto o Kevin ou até mesmo pode explicar os 12 toques. Para o pessoal entender qual a diferença do 12 toques para um toque, porque tinha o próprio Germano, que é o produtor, falou da questão de pessoal antigamente, dava o toque até errar. Leva, leva. Leva, leva, isso. Qual é a diferença? Então, o futebol de mesa ficou muito conhecido com... Enfim, com os pais, os avôs e tal. Eram os antigos panelinhas que o pessoal chamava. E era um toque, um toque para mim e um toque para ti. Hoje, explicando a regra 12 toques, por exemplo, contra o Rogério, eu tenho 12 toques e até o 12º eu tenho que chutar gol. E depois ele sai com o goleiro ou sai no centro do campo e ele tem mais 12 toques para chutar contra mim. É muito gol, né? É um jogo muito que depende de ti. Então, assim, se o Rogério tiver no dia inspirado ou eu, é muito difícil de tu ganhar, né? Porque, teoricamente, tem um índice altíssimo de gols. Exatamente. E considerando, assim, dois botonistas de alta qualidade, fazem um jogo 8x7, 8x8. Eu já joguei com um cara do Palmeiras uma vez, que foi 8x8 e ninguém errou chute. Dei quatro chutes no primeiro tempo, ele deu quatro no primeiro, 4x4. E acabou 8x8, ninguém errou chute, ficou elas por elas. E é muito comum o jogo ser decidido no relógio. Jogos parelhos, às vezes o atleta pede a gol e toca o relógio. Tu tem direito ao chute. Então, se tu estás perdendo, tu pode empatar. Se tu estás empatando, tu pode ganhar. E, às vezes, para tudo. Todo mundo vai em volta da mesa, tem chute e ali decide o resultado. Legal. Bom, até o Rogério é jovem, né? Eu posso dizer, sim, que é uma geração que está, muitas vezes, não dá muita atenção para os jogos de futebol de mesa, né? Mas os jogos virtuais. O Rogério me estava contando aí que desde os 8, 7 anos está jogando, né? Isso. Eu comecei com 8 anos, né? E foi bem na febre do Playstation, né? Então, era muito difícil, assim, eu ficar num jogo de botão onde todos os meus amigos estavam jogando jogo de videogame, né? Hoje é tudo online, né? Então, é mais fácil da criança estar na tecnologia do que estar num jogo ali de mesa, né? Bom, vamos fazer o seguinte. Só fazer um serviço. Amanhã, então, em Tapejara e o pessoal pode se preparar para o brasileiro no final do ano em novembro de clubes que acontece no Beira Rio. É isso? Exatamente. Amanhã nós estaremos em Tapejara, no ginásio da cidade, jogando a primeira etapa do Campeonato Estadual, da regra 12 Tox. E nos dias 15, 16 e 17 de novembro, nós estaremos sediando o Campeonato Brasileiro de Clubes aqui em Porto Alegre. Com jogadores de fora do estado também. A previsão é que venham entre 150 e 200 atletas de todo o Brasil. Até lá a gente vai, com certeza, programar aqui para a gente conversar um pouco mais. Só para lembrar, quantos jogadores são esperados amanhã? Além do Kevin. Amanhã, inscritos, tem 29 atletas. 29. Show. Kevin Cooper, Rogério Amazone, presidente da DESP, da FECI, né? FECI. FECI. FECI e o Kevin Cooper, campeão, 12 Tox, campeão aqui do Rio Grande do Sul. Olha, boa sorte para vocês. Muito obrigado. A gente vai, com certeza, estar de olho aí, tá bom? Muito obrigado. Mais uma vez. Valeu, Marcelo. Bons eventos aí. Valeu. Um grande abraço. Agora, também, no final de semana, tem muitas outras atrações do esporte gaúcho. Confere aí. Dois times gaúchos entram em quadra pela quarta rodada da Liga Nacional de Futsal. Hoje à noite, a Aço Eva enfrenta o São José no interior paulista, a partir das 7 horas. No mesmo horário, mas amanhã, a ACBF encara o Minas em Carlos Barbosa. Já o Atlântico faz contra o Joinville a primeira partida pela Copa do Brasil. Joga hoje, 8 horas, na cidade catarinense. E no domingo, em Venâncio Aires, recebe o Corinthians, 10 da manhã, pela Liga Nacional. Pelo brasileiro feminino, tem time daqui do estado atuando em duas divisões. Na primeira, Inter e Flamengo jogam domingo, 10 e meia da manhã, na Morada dos Quero Queros, em Alvorada. Pela segunda rodada, da A2, o Juventude estreia em casa no sábado. Recebe o Taubaté, 3 da tarde, no Estádio da Montanha, em Bento Gonçalves. E você pode acompanhar outros dois confrontos ao vivo, aqui na TVE. No sábado, tem Fluminense e Botafogo. Já no domingo, outro clássico, mas mineiro, com Atlético e Cruzeiro. As duas partidas estão marcadas para as 3 da tarde. E neste final de semana, também tem o apito inicial do Brasileirão da Série C. 20 times participam da competição. No final, 4 garantem o acesso à elite do futebol nacional. De olho nessas vagas estão 3 gaúchos, Caxias, Ipiranga e São José. Todos entram em campo amanhã. O Zequinha encara o Tombense, às 5 horas, no Almeidão. A equipe Grenat pega o Athletic, às 7 e meia, no Centenário. Já o Canarinho recebe o CSA, também, às 7 e meia, no Colosso da Lagoa. Pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho de Rugby, Farrapos e Serra Gaúcha se enfrentam amanhã, às 3 da tarde, em Caxias do Sul. O jogo ocorre no Centro Municipal Antônio Barroso Júnior, que a entrada é franca. Em Ivoti, no domingo, ocorre a primeira etapa da Copa Ivoti de Bicicross. Ao todo, serão três etapas ao longo do ano. Os treinos acontecem no sábado e a corrida está marcada para domingo, a partir das 10 da manhã, na pista de Bicicross Júlio Schneider. O judô gaúcho se encontra em Lajeado amanhã, para mais uma etapa do Circuito de Copas da Federação Gaúcha de Judô. A cidade do Vale do Taquari recebe a Supercopa Lajeado e reunirá centenas de atletas que lutarão nas divisões principal e aspirantes. As lutas começam às 8 e meia da manhã, no ginásio Nelson Francisco Branscher. A entrada é franca. Bom, falamos aí do futebol feminino, mas tem final de semana, tem mais esporte ao vivo aqui na TVE. Domingo, 11 da manhã, tem Sodie Mesquita e Sampaio pela Liga Nacional de Basquete Feminino, é isso aí. E também no domingão tem Brasileiro da Série B do futebol, com a transmissão de Ponte Preta e Curitiba, às 5h45 da tarde, 15h para 6h, melhor aí, né? Anota aí na tua agenda, tá bom? A gente vai ficando por aqui, o TVE Esportes volta amanhã com a edição de sábado ao meio-dia. Bom final de semana, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri